Eu sou um coitado, eu sou um coitado mesmo, eu sou um coitado, é porque não é possível, eu ganho porque eu sou bom, eu ganho porque eu sou bom, carai, não era de marra comigo não, eu ganho porque eu sou bom, e vem pra cá, e vem pra cá, eu ganho porque eu sou bom, carai, olha, eu ganho porque eu sou bom, carai, eu ganho porque eu sou bom, olha, eu ganho porque eu sou bom, porra, eu ganho porque eu sou bom, é, eu ganho porque eu sou bom, é, joga aí, tá com medo, carai, você tá com medo, tá com medo do meu dominó, tu tá com medo do meu dominó, olha, eu vou jogar muito duro, eu vou jogar muito duro, muito duro, é, é, muito duro, é, não tem nada não, é, é, eita, vai, 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 compra até o final, compra até o final, é, tô aqui, ó, compra até o final, final, é, 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 ele não bateu ainda, fechado, nove pontos, simples, 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 achando tudo na minha mão agora, é, simples, porra, carai, é, 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 é,